Pessoal, me perdoa aí que hoje vai ficar um pouco improvisado, que o meu cameraman, infelizmente, ele dormiu mais cedo hoje, jóia? Quero cumprimentar vocês aí do sul de Minas, principalmente a cidade de Piranguim, Maridafé, Cristina, Pedralva, São José do Alegre, Dom Vicioso, na Tércia, na Virgínia, aqui pra cima nós temos Venceslau Braz, Delfim Moreira, Marmelópolis, pra lá nós temos Brasópolis, Paraisópolis e vamos pegar aqui até Santa Rita, essas cidades eu escolhi pra adotar essas cidades, tá? Então eu vou estar trabalhando muito forte em todas essas cidades. O que que eu posso dizer a vocês? Que eu tenho falado aí, o pessoal agora tá ficando bravo, mandando mensagem, falando que eu não sei o que eu estou falando, que eu preciso arrumar um serviço, que... então olha, bobeira gente, eu só estou falando a verdade, essa verba de 15 milhões de reais que eu estou falando, essa verba é de 2012, eu não sei nem como que ela tá hoje, ela deve ter crescido um pouquinho, apesar que dinheiro federal a gente sabe como é que é, né? A merenda tá aí, 33 centavos por aluno desde 2009. Mas é isso aí, pessoal, o que eu quero dizer a vocês que eu estou trabalhando sério, tá? O meu compromisso é o viaduto aqui, na entrada do Jardim das Colinas ali, aquele lá tem que ser feito urgente, é vidas que nós estamos perdendo ali. E o Rodoanel, para tirar esse movimento de dentro da cidade também de caminhão, tá? Eu posso garantir a vocês, em dois meses, em dois anos, 30 milhões de reais. Como é que funciona essa verba? Essa verba é emenda parlamentar, ela não precisa ser votada, basta você apresentar o projeto e a Câmara já libera esse dinheiro carimbado para você, o que você tem que fazer, tá? Você destina a Prefeitura para a realização do projeto. Muito obrigado a vocês que acreditam em mim e as cidades que eu mencionei aqui, por favor, Paraisópolis aí, Brasópolis, eu gostaria de receber o que vocês precisam, tá? De verbas federais aí, que vocês estão sentindo que estão meio abandonados. Deve estar igual a gente aqui em Itajubá, né? A gente só tem alegria, faltando seis meses para a eleição, começa a aparecer asfalto, começa a aparecer ambulância, trator. Gente, tá na hora da gente parar com isso. A nossa região é uma região rica, nós precisamos de investimento, nós precisamos preparar essa cidade, outra coisa, Itajubá é uma cidade polo. Nós estamos perdendo tudo que tem em Itajubá para o Pouso Alegre. O Pouso Alegre não é o nosso polo. O nosso polo é um polo individual, é o polo de Piranima, da Fé Cristina, do Pedral e das cidades que eu falei. Essas cidades vêm aqui dentro para trabalhar, para cuidar da saúde, para educação, para fazer compra, para fazer exames laboratoriais. Então precisamos preparar a nossa cidade para isso, beleza? Ó, conto com vocês então, por favor, votem em mim, que eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza que a gente vai longe, tá? A parceria para durar aí pelo menos quatro anos e uns quatro anos melhores na nossa vida. Porque eu quero e eu preciso disso, eu quero mostrar ao meu povo que é possível trabalhar sério. Beleza, gente? Então tá bom, ó, Rogério Gonçalves, 1910, para deputado federal. E peço voto ao doutor Bob, Roberto Bob, 22200. Rogério Gonçalves, 1910, para deputado federal. E Roberto Bob, para deputado estadual, tá? 2200. Fique com Deus, boa noite e a gente se encontra por aí. Obrigado. Obrigado.